Saímos dessa entrevista com Vinícius Palmeira prometendo que íamos atrás do espírito do carnaval, mas antes de fazer isso a gente tem que conhecer um pouco da história do carnaval e é por isso que a gente está aqui, aqui no Fuaê do Teatro Linda Mascarenhas, no IZP, onde está havendo uma exposição sobre a história do carnaval e a gente vai conversar com a Iranei, que é responsável aqui pela exposição, sobre a exposição Iranei, como é que é o título da exposição? Primeiro título e até quando ela vai estar aqui? A exposição é a Lagoa de Tradições e Ritmos, essa é a segunda edição e fica em cartaz até 14 de março 14 de março, então ainda tem muito tempo, né? Dá para ver, tem um tempo Mas você me falou que ela está aqui também e tem uma... É, a gente tem uma versão compacta dela no shopping, no Maceió Shopping E lá é aberto no horário comercial, no horário do shopping E agora dia 5, fica até dia 5, né? Pronto A quarta-feira de 5 Eu estou notando que tem muita coisa, realmente eu vim para o lugar certo Vim aqui saber um pouco da história do nosso carnaval e eu vi que é bem completo isso aqui Então, conta como é que é a exposição, o que é que a gente tem aqui para... O que é que o maceioense pode vir aqui para ver o quê? O turista também que vai estar aqui nesses dias, o que é que ele pode ver aqui? Bom, a exposição Alagoa de Tradições e Ritmos, ela faz parte de um projeto do Instituto Zumbi dos Palmares Que é o ZP na Folia Então, esse projeto tem 4 anos e nós sentimos necessidade, porque a gente trabalhava no rádio, com rádio e TV, né? E a gente sentiu necessidade de materializar essa história de resgate do carnaval Porque a gente sempre fazia entrevistas institucionais E aí, como nós temos aqui o espaço Linda Mascarense Então, a gente resolveu, desde o ano passado, materializar isso Então, a gente resolveu pegar material com blocos de carnaval E o ano passado, a gente fez uma exposição bem contemporânea Porque existia o mito de que Maceio não tem carnaval E que talvez um povo não goste, né? Se a gente não tem, é porque não há procura, né? Você já está dizendo que existia um mito É verdade, é verdade Então, a gente... Gostei dessa, gostei A gente tentou... O ano passado, nós fizemos uma exposição E ela era uma exposição bem contemporânea Porque o que a gente queria realmente ver Era se isso é verdade Então, o que a gente fez? A gente buscou blocos de carnaval E outras manifestações Como maracatus O ano passado, a gente tinha um boi de carnaval aqui Então, assim, foi bem aceito E a gente provou que existe uma vontade Existe uma... No Maceioense, sobretudo Porque em Alagoas existe algumas cidades Que já tem carnaval, inclusive, que é tradicional Mas aqui em Maceio, a coisa andou meio parada Mas as pessoas vinham visitar a exposição E elas sentiam falta de um material um pouco mais antigo Porque o que a gente tinha era muito contemporâneo Que era, no tempo, uma resposta a um projeto que a gente tinha Olha, tem necessidade As pessoas gostam de carnaval Existem blocos As prévias aqui são muito fortes Maceio já é considerada a capital das prévias E aí, esse ano, a gente resolveu trazer, misturar Um pouco do carnaval antigo com o do prézinho E aí a gente fez Tem 14 ícones do carnaval Dois... Você fala ícones... Pessoas... Pessoas, personalidades Personalidades que se movimentaram Desde... Desde... Não é uma pessoa, mas é uma entidade Que é a mamãe que está ali Estou vendo aqui a Miss Paripoera Moleque namorado... O Edécio Lopes O Edécio Lopes O qual o carnaval de Maceió faz homenagem esse ano Maestro Manezinho também Que nos deixou recentemente Cetô Neto Cetô Neto Nosso eterno rei Momo Então, esses são 14 personalidades Contando um pouco... Desses, as duas figuras míticas Que é a mamãe e a mulher da capa preta Que também é uma história Que acabou resultando em um bloco Um bloco tradicional Que já sai há 14, 15 anos Como é que é a história da mulher da capa? É... Memória ali para o nosso... Reza a lenda Que era uma moça, né? Que estava numa festa E que conheceu um rapaz E começaram a dançar E começou a chover, né? Quando choveu e tal Ele quis levar ela em casa Ela ficou meio receosa Meio ressabiada Mas aceitou que ele levasse ela Até uma parte do caminho Quando estava chovendo Ele ofereceu a capa a ela, né? E aí, no outro dia Ele... O acordo é que depois Ela entregaria essa capa E ele, no outro dia Ficou interessadíssimo, né? Na jovem E ele foi na casa Onde ela disse que Que era a residência dela Chegando lá Ele foi perguntar pela moça E a família... A mãe, se não me engano Atendeu, mas ficou muito chateada Porque achou que era uma brincadeira Né? E na verdade, ela disse Olha, existe sim a pessoa Mas só que ela faleceu Ele não acreditou Foram no cemitério Que ficava próximo ao local, né? E aí, quando ele chegou Chegando no cemitério Encontrou a capa dele Em cima do túmulo da... Eu estou perguntando isso a você Pra você contar Mas eu já sabia Que eu sou morador lá no Trapiche É pra que o nosso telespectador Sabia que existe essa capa lá Esse túmulo com uma capa E que gerou toda essa especulação Porque realmente existe Desde criança Lá no Prado Eu sou morador do Prado Nasci ali Do cemitério Do cemitério velho Como a gente chamava o cemitério Eu não sei se é da piedade Cemitério velho É lá no cemitério Onde a gente chama? Perto da praça da faculdade Ali existe realmente um túmulo Com uma capa Será que? Será que é verdade? Então tem essas duas figuras míticas E o carnaval se apropriou Dessa história Mamãe e a mulher da capa preta Nesses ícones O resto são realmente personalidades A gente resolveu rememorar essa história Porque assim Cada pessoa Cada personagem Que está aqui nessa exposição Ele teve uma grande contribuição Para que o carnaval permanecesse Quer dizer Em alguns momentos Teve as baixas O carnaval teve seus altos e baixos Aqui na capital E essas personalidades Elas tinham grande importância Major Bonifácio Que tem uma história muito importante Bebedouro Era de bebedouro O cara que Moleque namorador Moleque namorador Aí você tem o Edécio Lopes Que aí o Edécio já trouxe toda a história Já para o rádio Já divulgou esses artistas Uma história de compositor também Tem o Jucar Santos também Que tem a evocação de Alagoas Lembra as Alagoas E o Edécio Eu mesmo Está tudo na ponta da língua Subir a ladeira do farol Exatamente E aí a gente tem Aí tem o Aquiles Que o Aquiles Escobel É um artista plástico Que tem um trabalho excelente Além de ter o Jaraguá é o Bicho Que é o bloco que ele sai no Jaraguafolia Ele também faz um trabalho excelente aqui De reciclagem De reciclagem Com crianças pobres E tal Foi responsável pelo carnaval Para a revitalização do carnaval do Marachal do Odoro Também faz bonecos gigantes Então a gente resolveu trazer um pouco O Macial Lima Ah, o nosso querido Macial O Macial que teve a história do Pinto Que esse ano está completando 15 anos E a gente fez um espaço exclusivo Para o Pinto da Madrugada Ali também Para rememorar um pouco da história Do Pinto da Madrugada É isso E está com muitas artes plásticas Eu vejo muitos quadros também Vocês rechearam com artistas plásticos Exatamente Com tema de carnaval É isso? Tema de carnaval É E aí a gente tem Pode citar alguns Eu já vi o próprio Aquiles Que tem as máscaras Tem as máscaras Mas vi ali o Denis Matos A Beta Bastos Tem o Pecivaldo Figueiro Pecivaldo Que é o curador dessa exposição Que é o curador Pecivaldo Parabéns, querido Está linda a exposição Dé redondo Especiado e seda, viu? Bom Então A gente pode contar com essa exposição Até março Isso Está 14 minutos Durante o carnaval Claro que aqui vai ser fechado Mas logo após o carnaval Ela vai estar aberta Depois da quarta-feira de Cisa Na quinta Já está aqui E outra coisa A gente vai eternizar Essa exposição também O ano passado Quando acaba aqui A gente bota a versão online Que a nossa ideia É que essa cultura Ela fique disponível Para as pessoas Então Quem não viu a exposição Quem não tiver tempo Quem for de fora Não puder vir O alagoano que está Vai poder Rememorar a história Do carnaval alagoano Na internet A gente tem A versão online Qual o endereço? É izpnafolia.com.br Pronto, pronto Bom, Iranei Eu vou pedir licença Agora a você Muito obrigado Então Por essa Você Foi uma Olha Foi uma Anfitriã Dez Dez Vou sair daqui Sabido E Vou pedir tua licença Aqui Vou colocar minha máscara E vou Continuar em busca Do espírito Do carnaval Vamos atrás Do frevo agora Onde a gente Encontra a frevo Eu acho que vou Amarechal Deodoro Em busca do frevo Vamos lá Quanto a você Nosso telespectador Espero que venha aqui Curtir um pouco Dessa história Do carnaval Que fica até maço Aqui No teatro Linda Mascarenhas No fuaê Na fuaê É fogo Mas na Na antessala Como é que chama? No hall Hall Do teatro Linda Mascarenhas Venha pra cá Venha ver Venha comprovar Que nós temos Carnaval Do bom E do melhor